Vintão de leite, ô! Gostinho estralão! Salve galera, Fulmeiras do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos começando mais um vídeo pesado no canal, mano Dessa vez a gente vai abastecer o Polo Eu acho que vai ser o primeiro carro vlog que a gente vai fazer no posto abastecer, mano Pra quem não sabe, eu peguei um Polo Sedan há pouco tempo E estou gostando do resultado, o carro é super econômico, o carro é top, mano E vamos acompanhar esse vídeo, vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal E ativar o sininho, compartilhar pra geral Eu vou agirar até aqui, mano, vou agirar até aqui do lado, estralando Mas dessa vez a gente vai com o Polinho ali, mano, a gente vai com o Polinho Salve galera, já estamos aqui no carro vlog, mais um carro vlog pesado entrando no canal aí, galera E a gente vai começando assim, mano, estamos com a musiquinha da NCS aqui, mano, no sol, tá ligado? Vamos colocar aqui pra repetir Estamos com a musiquinha da NCS Estamos ainda pra acercer o Polo, vai ser o primeiro carro vlog e ainda vai acercer o Polo, tá ligado? Eu acho que nunca teve vídeo de abastecendo o Polo, mas eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai fazer Vamos nessa musiquinha aqui, curtindo, ó Aqui é a chave, tio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser o primeiro vídeo aí na ABC, mano Acho que, acho que a gente nunca fez esse vídeo ainda pra acer o Polo, né? Vou colocar o vlog, velho, sempre era com o Voyage, sempre com o Voyage, sempre com o Voyage, né? É de jeito de... Tamo indo com o Polo agora, velho A câmera tá deslocando aqui, galera, pera aí um pouquinho Tá arrumada aqui na posição da câmera, tá ligado? Câmera arrumada Bora, velho Cê tinha, cê tinha Vamos nessa, mano Mas o carro vlog é pesado, tio Vamos pra cá, mano Olha só, mano Câmera arrumada Pai do carro vlog, galera Já pucou pedir pra vocês se verem Inscreverem no canal, vamos se inscrever, ativar o sininho, compartilhar pra geral Porque tá entrando um vídeo sempre aí no canal, estralando Obrigado pelo apoio de todos aí, mano Vamos fortalecer, mano, no canal, tá ligado? Isso aí ajuda demais a gente a continuar nossos vídeos aí, ligado? Vamos começar, vamos colocar aqueles vintão de lei, né, velho? Vintão de lei, tio Gostinho estralão Pô, boa tarde, você coloca vintão de álcool pra mim, cara? Isso, tá passando débito aí, cara? Tá passando cartão? Beleza Tô estralando lá aqui aí, galera Tô estralando lá aqui, gente, você pode ir, 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 gente, você pode ir O que é que é que é que é? Valeu, cara. Obrigado, hein? Falou. Aí, galera, eu vi, então, deu seis litros e pouco, mano, tá ligado? Deu seis litros e pouco de álcool, 20 conto, todo mundo do postinho ficou olhando, mano. Ô, os caras ficou tudo de zóio na câmera ali na GoPro, mano, na cabeça. Aí perdeu uma vergonha, mano, nada a ver, a gente grava sempre assim, com Deus no coração sempre, mano. Você viu a humildade aí, tá ligado? Vamos estralando sempre. Pode parar, né, mano? Ô, agora você coloca vintão de álcool, mano, dá seis litros, velho. O Brasil tá foda, hein? Tá complicado, mano, o preço do álcool, o preço da gasolina, do combustível tá caro demais. Tá difícil sobreviver, hein? Você é louco, mano. Esses dias eu coloquei seis litros de álcool, mano. É vinte e conto de álcool, mano. Deu oito litros, mano. Agora aumentou o álcool de novo, o combustível subiu tudo de novo. Agora tá complicado, mano, sobreviver, tá ligado? Tá meio difícil, meio correria, tá ligado? Estamos com esse carro, vlog, mano. Vamos passar na frente dos alfineiros dos turbeiros ali, mano. Porque eu passei pouca hora e tinha uns goletas, mano. Tinha um golzinho turbo lá com o escapamento, o canão do turbo pra fora, mano. Falei, caramba, mano. Aqueles caras de competição, que os caras ali faz caras pra competição, tá ligado? Estralando, mano. Vamos assim. O tiozão do post fica tudo exóio na câmera, hein? Faz parte, mano. Baixar os vidrinhos aqui, ligar o ar um pouco. Mano, vamos parar aqui na frente aqui. Se liga nas naves, tio. Se liga nos turbeiros. Mano, se liga naquele golzinho ali, tio. Tá ligado? Se liga, mano. O bagulho é monstro demais, hein? Olha o golzinho como que tá, mano. Os pneuzão. Você é louco, pessoal, tudo ali. O bagulho é monstro, tio. O bagulho tá monstro, tio. Olha o naipe do golzinho, pai. Você é louco, tio. Bagulho com os canão pra fora. Pesa num bagulho chave, tio. Vamos nessa, mano. Estralando. É a musiqueira? Motorzinho aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos deixando seu like. Vamos compartilhar pra geral. Estralar no like aí, mano. Isso aí fortalece demais a gente na caminhada. Demorou? Obrigado pelo apoio de todos. É nóis. Tamo junto. E fui, mano. E aí. E aí. E aí. Obrigado.